Salve, salve comunidade Santista que está acompanhando a mais um vídeo do canal Blog Sou Santista Você que está nos acompanhando sempre já sabe, toda semana trazemos um vídeo com curiosidades históricas sobre o alvinegro da Vila Belmiro Está chegando agora? Não tem problema, já aproveita, dá like nesse vídeo, se inscreve ali no canal e depois que terminá-lo, vá lá, dá uma olhada nos outros vídeos que nós temos com assuntos muito legais não só os vídeos de curiosidades históricas, mas também as lives que nós sempre fazemos às segundas-feiras Ok? Vamos para o assunto de hoje? 1965, o Santos goleou o Independiente da Argentina por 4 a 0 na final do torneio quadrangular de Caracas O primeiro gol ficou eternizado como o gol de número 6 mil na história do clube O autor do gol também ficaria eternizado como o quarto artilheiro da história do Santos Antônio Ferreira nasceu no dia 10 de agosto de 1945 na cidade de Bauru Ainda jovem, começou a jogar futebol nas categorias de base do Noroeste Clube tradicional do interior paulista Desde menino, ele demonstrava apreço pela bola e sua mãe não gostava da ideia de ver seu filho praticando futebol Ela queria que Antônio Ferreira arrumasse emprego na companhia de trens onde o pai trabalhava Na cidade, lá em Bauru, havia um importante em trocamento ferroviário nos anos 50 Mas o pai, embora trabalhasse na companhia, apoiava o sonho do filho em jogar futebol Em 1961, Antônio Ferreira começou a jogar no time profissional do Noroeste E em 1962, mesmo com o Noroeste ficando somente em 12º lugar Entre 16 times no campeonato paulista daquele ano Antônio Ferreira fez 17 gols, terminando em 4º lugar na artilharia do campeonato O Santos foi campeão com 77 gols de saldo Aliás, o Santos precisava ali de um reserva para Coutinho E Antônio foi escolhido para a função com aval do técnico Lula Após ficar um tempo na reserva, a primeira oportunidade no Alvinegro Veio em 16 de fevereiro de 1963 Com Coutinho lesionado, Antônio estreia oficialmente pelo torneio Rio-São Paulo Em jogo que terminou empatado em 2x2 com o Vasco da Gama Antônio Ferreira não fez gol Mas já demonstrou ali que era um jogador diferenciado Na saída do jogo, ele declarou que lamentava o azar de Coutinho Mas estava feliz pela sorte dele Sem deixar de dizer que Coutinho foi o melhor centroavante que ele já viu jogar Os jogos seguintes demonstraram que estava surgindo aquele que substituiria Coutinho Para ser parceiro de Pelé no ataque do Santos Inclusive, Pelé só não foi artilheiro do campeonato de 1966 Pela décima vez seguida Porque Antônio Ferreira é quem foi o artilheiro Superando o Pelé Terminou o campeonato paulista De 66 com 27 gols E foi por causa de toda essa garra e persistência demonstradas nos treinos E nos jogos Que os próprios jogadores do Santos passaram a chamar Antônio Ferreira de Toninho Guerreiro E foi este apelido que ficou eternizado na história do futebol A revista Placar certa vez publicou a seguinte frase sobre ele Era um centroavante que ficava andando pelo campo E de repente, com um chute maluco, metia um gol Outra marca importante Toninho Guerreiro é o único jogador a ser campeão do campeonato paulista Cinco vezes seguidas Três vezes pelo Santos e duas pelo São Paulo Onde jogou entre 1969 e 1974 Quando ele foi para o São Paulo Ajudou o tricolor a conquistar dois títulos paulistas Após 13 anos de jejum Toninho Guerreiro Dizia que não foi a Copa do México Porque o presidente da ditadura brasileira na época Emílio Médici Não o queria lá Preferia Dada Maravilha João Saldanha em 1983 Confirmou essa história Dizendo que a CBD A Confederação Brasileira de Desportos Hoje CBF Queria ficar bem com os homens do governo Saldanha era muito famoso Por não ceder a pressões E não convocou nem Toninho E nem Dada Maravilha Mas Zé Carlos Semanas depois O próprio Saldanha foi substituído por Zagallo Que cortou Zé Carlos E colocou Dada Maravilha no time Como queria o presidente ditador Apesar da frustração Toninho Guerreiro jogou em alto nível Até 1972 Quando se contundiu E demorou muito para se recuperar Perdendo espaço no time do São Paulo Depois passou a treinar separado Foi emprestado ao Flamengo por 6 meses Mas jogou pouco E não fez gols lá Voltando ao São Paulo Recusou proposta de ir sem custo para o Palmeiras Foi emprestado ao operário de Campo Grande Também sem resultados Terminou sua carreira em 1975 Pelo Noroeste de Bauru Com 33 anos Toninho Guerreiro Comprou uma casa para cada um de seus nove irmãos Mas não guardou muito dinheiro durante a carreira Passou a trabalhar no ramo de venda de amortecedores Para retíficas Até que Em 21 de janeiro de 1990 Se sentiu mal E foi levado ao hospital São Camilo Na cidade de São Paulo No caminho Ele teve um derrame Entrou em coma E 5 dias depois Ou seja No dia 26 de janeiro de 1990 Ele morreu Mas é claro A sua história continua viva Autor do sexto milésimo gol da história santista Fez 283 gols em 373 partidas pelo clube No período em que esteve lá Entre 1963 e 1969 Conquistando 15 títulos Toninho Guerreiro Quarto artilheiro da história do Santos Futebol Clube Presente E esta foi a história de hoje Esperamos que você tenha gostado do nosso vídeo Não se esqueça de assistir os outros Se você ainda não assistiu Não se esqueça de se inscrever Se você ainda não se inscreveu Abraços alvinegros E até a próxima